Cabo Verde conseguiu hoje uma medalha de bronze na 18ª edição do Campeonato Africano da Ginástica Aeróbica, que decorre no Egito. A delegação cabo-verdiana participou com três ginastas, Stephanie Cruz e Catarina Duarte na categoria Júniors e Carolina Matos na categoria Age Group. A ginasta Stephanie Cruz, medalha de bronze em 2022, conseguiu apurar-se para a final, tendo ficado em 4º lugar na sua categoria. E Carolina Matos ficou em 3º, medalha de bronze na categoria Age Group. As ginastas foram treinadas pela Jennifer Ramos, que deslocou-se do Canadá para acompanhar a equipa. Jennifer, que esteve a trabalhar com as meninas online, com apoio da professora Helena Temacheva, na cidade da praia. Esta é a 3ª participação de Cabo Verde no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica. O país conseguiu uma medalha de prata em 2018 e duas de bronze em 2022. A edição 2024 decorre de 13 a 16 de setembro, portanto termina amanhã, na capital do Egito, e contou com a participação de nove países e 99 ginastas. A participação de Cabo Verde só foi possível graças a uma campanha de angariação de fundos lançada pelo Clube Acroarte, já que os montantes disponibilizados pelo IDJ e pela Federação Cabo Verdeana de Ginástica não permitiam cobrir todas as despesas.